E aí, galerinha do YouTube, professor Arthur, ABS Power hoje, aquele treino localizado para a região do abdômen. Então, hoje nós vamos trabalhar deitados, tapete, colchonete ou deita aí no seu chão, se acomoda aí para você fazer o treino com a gente. Beleza? Vamos lá? Deita. Vamos lá, nós vamos começar trabalhando oblíquo, ok? Putz, afasta, acho que eu vou ter que voltar por causa que a música, eu tinha colocado a última música para testar e precisava dar o play de novo. Um vacilo. Ah, eu começo de novo. É, põe na primeira aí e vai embora. É, aí é só deixar que ela vai... É que eu tinha colocado a última para testar e esqueci de pôr para repetir. Vamos de novo. Fala, galerinha do YouTube, professor Arthur aqui, aula de ABS Power, treino localizado para o abdômen. Hoje, trabalho no chão, colchonete, tapete, tá? Se acomoda aí direitinho para a gente fazer aquele treino, beleza? Beleza? Pode deitar no seu colchonete. Tá? Som, som. Som, um, dois, e, e, som. Teste, ah, e, e, som. Som, som, um, dois. Vamos lá de novo? Vambora. Fala, galerinha do YouTube, professor Arthur aqui, treino de ABS Power hoje. Vamos fazer aquele treino localizado para o abdômen, tá? Trabalho no chão o tempo todo, então vai precisar de um colchonete, um tapetinho, para você ficar bem confortável, beleza? Se ajustou, deita, se ajusta aí no seu colchonete, no seu tapete, acomoda primeiro a sua coluna. Vamos começar deitado com o abdômen para cima, beleza? Vamos trabalhar com o bloco, então a gente vai começar com os oblíquos, tá? Mãozinha na testa, a gente vai trabalhar o oblíquo cruzado, vão ser duas peres apenas, beleza? Então, pé no chão, mão na testa, para a gente cruzar. Quatro, três, dois, valendo! Gira e volta. Muito bem. Você vai aproximar o cotovelo do joelho, torcendo o seu abdômen na seguida e no giro, para trabalhar bem os oblíquos. Bom, como a gente vai trabalhar para o bloco, a gente vai trabalhar bastante o oblíquo, agora, nesses primeiros exercícios. Então vamos esmagar esse oblíquo primeiro, depois tem infra e por último, a parte superior. Vem mais. Muito bem. Tenta girar bem o troco, o ombro tem que sair bem no chão. Esse exercício tem bastante repetições. Vem mais. Como são só duas séries, vamos caprichar, hein? Vem mais. Mais um pouco desse. Mais uma de cada. A última. Parou, recupera. Muito bem. Pode recuperar um pouquinho. Lembrando que são duas, então a gente vai para a última série desse exercício já. Então a gente vai trabalhar, vai mudar, mas vai trabalhar o oblíquo de novo. Ok? Recupera mais um pouco. Prepara. Mão na testa. Cotorrelos abertos. Pés no chão na largura do quadril. Prontos? Valendo. Vamos trabalhar no ritmo da música para a gente conseguir treinar bem. A gente está com bastante técnica todos os exercícios. Então, sobe e desce. No ritmo. Sobe e desce. Cruza e volta. Não precisa necessariamente encostar o cotovelo no joelho, mas tenta aproximar. Sempre seguir essa direção. Sempre seguir essa direção. Como teve pouco tempo para recuperar. na última série agora, vai sentir o teiro um pouco mais difícil, hein? Capricha. Um pouco mais. Aperta aí, ó. Está começando a dar final de vida. Mais um pouco. Mais um pouco. 4, 3, 2, 1, recupera. Boa. São duas séries, mas duas séries pesadas já era para começar, hein? Próximo exercício, também com bastante repetições. Vamos trabalhar o toque no calcanhar, ok? Então, as mãozinhas vão ser do lado do quadril. Ombro fora e longe do chão. Vai tocar o calcanhar de um lado para o outro. De um lado para o outro, beleza? Prepara aí. Vamos começar juntos. Ombro para cima. Valendo! Tem os braços sempre estendidos. O queixo longe do peito. E você fica olhando para o seu umbigo para não sobrecarregar cervical, ok? Não fica olhando para cima, senão o pescoço vai cansar mais. Então, olha para o ombigo. De um lado para o outro. Agora, esmagando o seu oblíquo, trabalhando rotação lateral. Aperta bem, aperta bem. Tem bastante repetições, hein? Vai! 4, 3, 2, 1, recupera. Dá aquela estirada aí. Duplico pegando fogo já, hein? Começou de treino. Vamos lá que vai ter mais uma série. Equipera mais o bobo. São só duas de cada exercício. Capricha, hein? Vamos lá, vamos preparar. De novo. Mãos ao lado do quadril. Antes de começar, o ombro vai ficar longe do chão. Vamos lá, prepara. Ombro para cima. 4, 3, 2, valendo. Boa, no ritmo, hein? 1, 2, 1, 2. A última série sempre vai sendo mais difícil. Vai começar a dar final de vida antes. Vem mais. Força aí, força aí. Mais um pouco. Vambora. Não para. Insiste. E mais oito para cada lado. 1, 2, 1, 2, 1. E mais oito para cada lado. Mais quatro. Aguenta. 4, 3, 2, 1. Parou. Recupera. Boa. Vamos lá que a gente vai continuar nos oblíquos, hein? Trabalho unilateral, tá? A gente vai fazer duas séries para um lado. Depois duas séries para o outro. Tá bom? O que vai acontecer? Joelho flexionado. Apoia em cima do outro joelho. Do lado que você apoiou, mão no chão. Ok? A outra mãozinha na testa. Vamos girar e voltar. Beleza? Apoia aí. Rotação de tronco de novo. Agora, tudo para o mesmo lado. Valendo. Sobe. Desce. Nós vamos trabalhar 50 refeições para cada lado. E mais. 9, 10, 11, 12, 13, 14. E mais 15, hein? Mantenha. Gira bem o tronco Cotovelo de novo de contra o joelho Mais seis Só mais duas Parou, recupera A gente vai continuar pra esse lado, tá? Então faz a recuperação Mais uma série pra esse lado E depois a gente troca Faz tudo pro outro Recupera aí mais um pouco Se quiser pode acomodar as pernas Depois a gente prepara tudo de novo Mais trinta reflexões aí Vamos lá Prepara Mãozinha na testa Quatro Três Dois Valendo Mantenha aí Vambora, vambora Diferente do primeiro exercício Pé alternado Agora o movimento é tudo pro mesmo lado Começa a fadigar e cansar seu abdômen mais rápido Mantenha Força a fadigar e cansar seu abdômen mais rápido Já tá acabando E do primeiro lado aí Vambora Seis Cinco Quatro Três Dois Só mais uma Parou Boa Boa Ufa Recupera Vamos trocar Então a gente vai ver o que Cruza a outra perna Põe o outro braço no chão A outra mãozinha na testa Prepara Quatro Três Dois Valendo Tudo igual pro outro lado Repetir tudo Vamos lá Vamos lá Bora fortalecer esse oblíquo Ficar com os oblíquos do sonho E mais Continua Sobe E desce Se você precisar Último caso Pode trabalhar com o ritmo Um pouco menor Pra você Continuar O tempo todo Trabalhando o movimento Mais seis Pra não parar Antes da hora Mais duas A última Parou Recupera Boa Mais uma série Pra esse lado Então respira Recupera o abdômen A pernazinha aqui já tá pegando fogo Trabalhando Tudo Do mesmo segmento Nesse primeiro bloco And I'm a sucker And I'm a sucker for the way that you move Babe And I could try to remember it with you You're the blame Prepara Quatro Três Dois Dois Valendo Um Dois Vambora Tem mais trinta reflexões pra ponta aí But if we'd be You're the blame It's just not hitting you I'll know I'll never ever ever be the same I'll never be the same I'll never be the same Vambora 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 Tá acabando hein Mais um pouco Quatro Três Dois Um Recupera Show Vamos lá, tem uma última série Dos oblíquos, hein? Último exercício Vamos trabalhar a rotação Alternada de novo Com extensão de perna Beleza? Extensão de perna Vamos lá, prepara Joelho pra cima Mãozinha na testa As duas últimas séries de oblíquos As pastas do meu cotovelo Prepara Quatro Três Dois Valendo Esse exercício tem poucas reflexões Então capricha Pra finalizar o oblíquo com um cavo de ouro, hein? Depois infra e supra Mais um pouco Parou Recupera Boa Só mais uma E a gente vai até dar uma palminha pra tomar água, hein? Antes de voltar pra trabalhar a parte inferior Respira fundo Vamos lá, pra última Vamos lá, pra última Prepara Joelho pra cima Mão na testa Mão na testa Quatro Três Dois Valendo Se você precisar de opção aqui O jeito mais fácil de fazer É apoiar a pontinha do pé no chão E continuar girando bem o tronco Pode conseguir Alonga bem a perna Mais uma de cada Parou Parou Boa Turminha Só uma água Pra gente voltar já já pra fazer a parte inferior, hein? Leila Una Dois Com Se TIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto